Vou com fiotes, o mais bravo do YouTube Você desce até o chão Coloca meu pão na buceta, senta gostoso, diz quem te pegou Vai, desce para a trava, vai, faz a posição Você é o tom que toca o beat, você desce até o chão É o Celta Maceira, o mestre da sombra A nova geração, é esse homem aí, DJ VM As novinha tão pirada, porra, com o copão na mão O seu tom que toca o beat, você desce até o chão As novinha tão pirada, porra, com o copão na mão O VM toca o beat, você desce até o chão Vai, desce para a trava, vai, faz a posição Vai, desce para a trava, vai, faz a posição Vai, desce para a trava, vai, faz a posição O seu tom que toca o beat, você desce até o chão O seu tom que toca o beat, você desce até o chão Coloca meu pão na buceta, senta gostoso, diz quem te pegou Coloca meu pão na buceta, senta gostoso, diz quem te pegou Vai, desce para a trava, vai, faz a posição O seu tom que toca o beat, você desce até o chão É o seu tapaceiro O mestre da sombra A nova geração é esse homem aí, DJ VM DJ VM A nova geração é esse homem aí, DJ VM